Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos E tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração É uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém Vim pra ajudar na saída A sua palavra de força De fé e de carinho Me dá a certeza Você é o mais certo Amigo, você é o mais certo Tudo isso que eu preciso É um grande guerreiro É um grande guerreiro Obrigado.